Aplausos Amém! Quem me chamou? Mãe, Chegou a hora não dá mais pra ficar Quem me chamou? Chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou menina, joia, oi Não mexe comigo, eu sou menina, joia, oi Aplausos 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 Boa pra cá! 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 Está só a primeira de uma mulher! Que salve! E eu vou escrever para Tonia, Delme de Crino, Samba, Froncicano!